Olá, boa tarde! Cheguei, cheguei. Deixa eu ajeitar a câmera. De uma forma que dê pra vocês verem aqui. Boa tarde, gente! Olha, hoje também tem Live Fest. Essa é a nossa Live Fest, porque hoje, sábado, eu abro a minha loja de nove da manhã às duas, entendeu? Aí, fechei agora há pouco e falei, vou fazer uma Live Fest hoje, porque sou dessas. Vou fazer, as meninas merecem. Vou fazer, vou ensinar. Vamos ver quem vai ser a primeira a se pronunciar por aí. Já tem duas pessoas me assistindo. Quem tá aí, quem tá aí, já chegou deixando like. Que legal, obrigado! Lembrando sempre que like é de graça, gente. É 0,800. Like e se inscrever no canal Daniele de Biscuit é 0,800. Não precisa pagar nem real, nem dólar. Não, nada disso. Você vai lá e, ó, clique. Só dá um like pra amiga aqui ficar feliz. Oi, Dani! Chegou a chorar! Dani, eu não sei falar o seu sobrenome, então eu não vou nem tentar pra mim não pagar mico aqui ao vivo, mas eu sei que é a Dani. Boa tarde, Dani! Tudo bom, querida? Hoje aqui tá solzinho, mas, tipo assim, na sombra ainda tá friozinho. Mas o solzinho já saiu e eu adoro sol. Você gosta de sol, Dani? Obrigado, Dani, pelo carinho! Boa tarde, Alessandra Cruz! Meninas, já vão, ó, chegando e compartilhando, chamando as amigas. Eu estava falando que se inscrever lá no meu canal é de graça. Se você não sabia, estou te informando agora, gente. Se inscrever no canal Daniela de Biscuit é de graça. É 0,800 total. Você vai lá no canal Daniela de Biscuit lá no YouTube e vai lá clicar, onde tá escrito assim, inscrever-se em vermelho. Você clica lá em cima, tá inscrito no meu canal. Ativa o sininho pra receber notificações. Toda vez que eu colocar a aulinha nova, você vai ser um dos primeiros a saber. Entendeu? E aí vai garantir o quê? Um aprendizado de uma peça nova e que você, ó, consegue aquele tico-tico maravilhoso pro final de semana, pra semana, pro mês, pra quando você quiser. Tá bom? Olá, Ana! Ana Ferreira! Boa tarde, querida! Ah, eu amo sol. Nossa, eu fico até melhor com sol. Meninas, compartilhem, meninas. Chama as meninas aí, porque hoje eu cheguei mais cedo, né? A nossa live fest geralmente é a partir das seis da noite, né? Tarde, né? Tarde, noite. Porque o horário que eu fecho, eu fecho, na verdade, aqui às cinco, né? De terça à sexta, eu fecho às cinco da tarde. Dependendo do movimento, eu vou até às seis. E aí, eu venho fazer a live fest com vocês aqui. Não sei até quando vai durar, mas... Vambora? Vambora, vambora, né? Vamos indo. Ai, sol é vida, Dani! Gosto sim, anima a fazer as coisas aqui. Está aquele sol de geladeira. Ai, sol é melhor. É melhor até pra secar as peças. Quando tá, assim, um clima mais quentinho, as peças de biscuit, elas secam mais rápido. Gente, eu tô com a mão toda suja, ó. Entendeu? Mas por quê? Eu acabei de dar aula, hoje eu dei aula aqui na minha loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja aqui em Queimados, Rio de Janeiro, tá bom? A minha loja fica na Rua Araruama, número 251, bairro São Roque. Tá bom? A primeira live que vi sua foi do Bebê Bumbum, da Minnie e do Mickey. Inspirada pelo trabalho e dicas, fiz umas lembranças batizadas pra verem. Que legal, Ana! Ai, Ana, eu quero ver! Bebê! Nossa, Bebê Bumbum nunca sai de moda, né, gente? Bebê Bumbum é eterno. E hoje, na nossa live fest aqui, saludo! Buenas tardes, Ana e Ansi, lá de Costa Rica. Beijo pra Costa Rica, que delícia! E hoje eu vim mais cedo, né? Mais cedo não, né, gente? Porque hoje é sábado, então, como eu fechei as duas, estou aqui agora às três. Então, eu já vou começando porque a nossa live é fest, né? Live fest. E hoje eu vou estar ensinando pra vocês uma pecinha. Oi, Sandra! Boa tarde, querida! Tá tudo bem por aí? É uma pecinha vendável pra garantir aquele tico-tico. Essa live fest que eu tenho feito é totalmente voltada pra você que é iniciante, pra você que quer ganhar seu dinheirinho, né? Que eu costumo falar tico-tico, né? Pra você que quer ganhar, tá sempre com o dinheirinho aí na bolsa, né? Então, eu tô fazendo essa live fest pra você ter sempre um dinheirinho aí, tá bom? Todo final de semana, todo dia aí, ter um dinheirinho. E aí, o que acontece? São peças rápidas, fáceis, tá bom? Principalmente pra iniciante, tá? Mas intermediário faz e avançado também faz, tá bom? O negócio é garantir tico-tico, gente. Porque também, na gente, você fazer uma peça muito elaborada, entendeu? Lindo, eu não vou falar que eu não amo peças elaboradas. Eu adoro, olha aqui. Tem até essa daqui, ó, na minha loja, ó. Que a galinha é pintadinha e o pintinho amarelinho. São peças de 30 centímetros. Eu adoro fazer. Só que são um pouco mais difíceis de vender, né? Então, quer dinheiro rapidinho? Façam peças mais pequenas e mais rápidas, vendáveis. Que você vai ganhar em quantidade, né? Boa tarde, Neudorina, Cláudia Jordão. Tá pra chegar, Alessandra. Aconteceu um probleminha. Mas vai chegar. Eu avisei e vou repetir, tá? Que assim que os cortadores das canecas tubantudas chegarem, eu vou fazer uma live na hora. Ih, Dani, mas é meia-noite. Eu vou fazer a live meia-noite. A hora que chegar aqui, eu vou fazer a live com vocês, tá bom? E vou estar disponibilizando pra vocês. Gente, devido a essa... Eu vou rapidinho falar aqui sobre isso. As pessoas estão muito procurando o cortador da caneca tubantuda, tá? Eu pedi uma amiga minha, a Regina, tá? Ela não é aqui do Rio de Janeiro, ela é de São Paulo. E ela trabalha com cortadores. Um beijo, Regina. Que Deus te abençoe, Melina. Abençoe seus trabalhos aí também. Ela trabalha com cortadores. Como eu precisava de um cortador, a princípio eu pedi um pra ela, pra mim. Sabe? Pessoal pra mim. Eu não podia fazer minhas canecas... O carro passou aqui. Eu não podia fazer minhas canecas aqui e vender na minha loja. Eu não tinha... Eu não... Tanto, mas tanto, que eu recebo todo dia, toda hora. Até meia-noite, gente. As pessoas me chamam no message, no WhatsApp, querendo saber dos cortadores. A princípio, os cortadores eram um só pra mim. Mas é aí, devido a ter esse pedido todo, eu acabei pedindo a Regina pra fazer mais. Pra poder vender aqui na minha loja, tá? E com isso, outros vendedores, outras pessoas que também trabalham com cortadores, já estão aí fazendo, tá, gente? Nada contra, não. O artesanato, ele é... Ele é, como eu vou dizer... Ele é pra todos, tá? Foi uma ideia que nem foi minha, na verdade, né? Eu copiei do Google, né? O desenho, eu tô falando de mim, tá bom? Então, copiei do Google, e aí, passei pra vocês, tá até na aula lá no YouTube, com risco de papel, no papel, tá? E aí, eu passei esse risco pra Regina, e a Regina tá fazendo os cortadores pra mim. A Regina tá fazendo os cortadores pra mim. A Regina de Paula, ela tá fazendo pra mim. Tá ok? E vai chegar aqui na minha loja. E tem outros amigos aí, que fazem cortadores, que também já estão fazendo. E daqui a pouco, a gente deve tá aí comercializando, tá bom? Mas o meu, os meus cortadores, quem fez, quem fez pra mim, é a Regina, tá ok? E assim que chegar, eu vou disponibilizar pra vocês. Ok? Entenderam essa parte, gente? Qualquer dúvida, deixa aí sua dúvida, seu comentário, tá bom? E hoje eu vou tá ensinando, gente, esse imã aqui. Tá? Esse imã de geladeira. Imã de geladeira nunca sai de moda. Gente, no biscuit tem coisas que nunca saem de moda. É, o bebê bumbum, que a amiga até relembrou aí, que eu fiz uma live também. No bebê bumbum, nunca sai de moda. Todo mundo, gente, todo dia nasce filho. Todo dia tem mulher grávida, todo dia nasce criança, todo dia tem chá de bebê. Agora tem chá de revelação também. Então, gente, não tem como você ficar sem ganhar tico-tico. Vai fazer o bebê bumbum, nunca sai de moda. Então, eu tava falando, o bebê bumbum nunca sai de moda. Imã de geladeira também nunca sai de moda, tá? E potes, em geral, também nunca sai de moda. Se você tiver, pelo menos esses três, pra você vender na sua porta, ou numa feira, ou de porta em porta, ou você bota uma banca na frente da casa da sua sogra, do seu sogro, não sei. Se você tiver esses três itens principais, um dos primeiros, se você tiver, é garantia de encomenda e venda certa. Tá bom? É assim, Alessandra, não tem problema, né? O povo viu, pega ideia e faz. É isso aí, não tem problema, gente. Infelizmente, na área do biscuit é mais complicado você patentear uma... Como é que eu vou dizer? Uma ideia, né? Você, como é que fala? Outra palavra que me fugiu agora. É, acho que é patentear mesmo, né? Registrar. Registrar uma ideia sua é mais complicado, mas eu particularmente não esquento, não. Não esquento mesmo. Eu realmente quero ajudar todos, tá bom? Ó, vamos lá. Oi, Tânia! Obrigado, Tânia! Tânia é um carinho também de pessoa, é aqui da minha cidade, Fátima. Oi, lindona! Eu vou estar ensinando isso aqui, tá? Vambora? Só não vou falar demais, né? Tem essa opção também aqui, ó. Que eu também vendo aqui na minha loja, ó. Essa aqui é uma vaquinha, tá? Amiga, sua louca! Cadê ela? Nunca mais vi. Viviane, ó. Tem essa opção aqui também de vaquinha. Mas hoje eu vou estar ensinando esse daqui, tá? Quem tem o molde mini pet é o mesmo, mesmo o tamaninho do mini pet P, tá? Quem tem mini pet pode fazer com esse aqui. Como eu estou fazendo para iniciante, né? E quem está iniciando geralmente não tem ainda o mini pet. Então você vai precisar de massa branca. Opa! Você vai precisar de massa de biscuit. Na cor branca, a preta, a laranja, né? Que vai para as patinhas e para o biquinho. E para o glu-glu, né? É glu-glu que fala, gente. Como é que é aí na região de vocês? Qual é o nome disso aqui? Eu conheço como glu-glu. E aqui eu acho que é crista, tá? Vermelho. São essas cores que você vai precisar. Quem tem olhinho adesivo, vai usar olhinho adesivo. Quem não tiver olhinho adesivo ainda, você pode também estar pintando. Tá ok? Porque nós somos o quê, gente? Hashtag? O que nós somos, gente? Raistela. Nós somos raiz e somos Nutella. São os artesãs raiz e artesã Nutella. A gente usa as ferramentas que tem no mercado. Eu até vendo aqui na minha loja. Mas eu também uso o que tem em casa. Tá ok? Então vamos lá sem demora, porque isso aqui é uma live fest. Eu nem vi o horário aqui. Para mim não demorar mesmo. Tem que ser rápido, Daniel. Ok, viu o horário. Vamos lá. Ah, é verdade, Fátima. Obrigada por compartilhar, Fátima. Que Deus te abençoe, minha linda. Vou tirar aqui do saquinho. Tô tirando, né? A massa branca. Tô fazendo tudo com vocês, gente. Essa daqui, ela já tá sequinha. Ela já está à venda aqui na minha loja. Tá bom? Eu não fiz nenhuma aqui hoje, não. Boa tarde, Carla Gomes. Amém, Alessandra. Oi, Marina Alva. Compartilha aí, gente. Chama as meninas. Já almoçaram. Já até escovaram os dentes. Vamos embora assistir a aulinha aqui rapidinho, tá? Na nossa live fest. Tá ok? Ó. Você vai pegar a massa branca. Quem usa já balança, eu tenho balança aqui, mas eu acabo fazendo olhômetro, gente. Só quando é muita quantidade. Aí eu acabo usando a balança pra pesar todo mundo de uma vez pra poder ganhar tempo, né? Aí o que acontece? Você vai pegar, tá? Olhômetro mesmo. Sabendo que o ímã de geladeira, ele não pode ser uma coisa muito grosseira, sabe? Tem que ser uma coisa mais mimosa, que não vai pesar na geladeira da pessoa, né? Da cliente, tá? E eu sempre testo na minha própria geladeira. E agora eu arrumei uma bandeja. Deixa eu ver se eu vou dar pra vocês verem, hein? Pera aí, rapidinho. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Tem que até colocar mais. Isso aqui é bandeja de... Não vai cair não, hein? É uma bandeja dessas prateleiras de ferro, né? Eu já deixo aqui na loja. É artesanato. Tudo assim, entendeu? É o que tem em casa, gente. Não se preocupa, não. Ó. Bolinha. Nós vamos fazer a cabecinha da nossa vaca, tá ok? Bolinha. Ó. Tá? Feito isso, nós vamos vir, ó. Com a nossa esteca. Nossa esteca de dedinho. Olha, nós temos dez esteca aqui, gente. Pertinho da gente, ó. Não que as outras estecas não sejam úteis. Claro que são. Mas, pra quem é iniciante, não tem dinheiro agora. Essa é a verdade. Eu vou ser bem repetiço agora. Quem tá começando, tá começando, né? E eu já fui iniciante. Eu sou iniciante até hoje, gente. Eu sou. Sou sim. Sou iniciante. Eu tô sempre aprendendo. Entendeu? Então, nós vamos usar essa nossa esteca aqui que Deus nos deu. Tá bom? Enquanto você não comprar outras estecas que tá aí no mercado, você vai usando aí a que você tem, que são essas daqui, tá bom? Com essa esteca de dedinho, você vai vir, ó, e vai deslizar, ó. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima. Você gostou da loja? Ó, deslizei, ó. Vai ficar assim, ó, um rostinho. Tá ok? Modela, ajeita, ó. Vou botar pertinho aqui pra vocês verem. Isso, é galinha. Uma galinha. Vou fazer uma galinha da Angola, ó. Essa daqui, ó. Oi, Viviane Silva. Ângela Silva, boa tarde. Ângela veio aqui, Ângela? Hoje teve realmente alguém aqui, mas não era Ângela, não. Era Marinette, eu acho. Acho que era isso. Ó, nossa cabecinha, tá? Essa daqui eu não vou usar olhinho adesivo. Porque eu estou passando pra quem é iniciante, tá? Mas, se você tiver o olhinho adesivo, ó, fica até mais lindo, gente. Vamos respeitar, né? Quem inventou o olhinho adesivo, olha. Um beijão pra você que inventou o olho adesivo. Pelo amor de Deus. Deus tava com você quando falou assim, olha, vamos... Faz aí o olho adesivo. Meu povo precisa. Meu povo artesão precisa do olhinho adesivo. Olha, um beijo pra você que inventou o olho adesivo. Eu não sei quem foi, não. Mas quem inventou tá de parabéns. Olha aqui, gente. Isso aqui é um adianto pra vida, gente. Isso aqui é vida. Olho adesivo é vida. É muito rápido. E quem não é muito bom com pincel, né? É um adianto, gente. Então, essa daqui eu vou pintar, tá? Daqui a pouquinho. Vou só marcar o olhinho preto. Vai ser só isso que eu vou fazer nessa daqui. Vou reservar essa branquinha, a cabecinha branca. Vou guardar essa massa aqui. E agora nós vamos pra massa preta. Oi, Cláudia. Boa tarde, Cláudia Ferreira. Tudo bom, querida? Um bom tempo que a gente não se vê, hein? Como é que tá as vendas aí? Como é que tá as vendas aí, menina? Tá ganhando muito tico-tico? Ai, que delícia. Deus abençoe suas vendas, tá? Ô, Cláudia. Oi, Fernanda Bolitini. Que prazer. Boa tarde. É imã de geladeira. Isso aí, menina. Quem nunca fez imã de geladeira na vida? Quem nunca ganhou dinheiro com imã de geladeira? Vamos embora ganhar tico-tico, gente. Fica parada não. Vamos embora, ó. Com a massa preta, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos pegar uma bolinha do mesmo tamanho da cabecinha. Pra quem usa a balança, eu tava falando, né? Pra quem usa a balança, são 8 gramas. Tanto pra cabeça, quanto pro corpinho. Tá ok? Anota aí. 8 gramas pra cabeça, 8 gramas para o corpo. Quem tem balança. Iniciante, se porventura não tiver a balança, vai deixar de fazer por isso? Não, faz. Faz. Faz bastante imã de geladeira. Vende os imãs de geladeira. Com o dinheiro que você vender, você tira o seu material. E do lucro, você vai comprar o quê? Balança. Ferramentas, né? Que são as estecas, boleadores, marcadores, né? E aí você vai comprar também o quê? Aquele marcador de boquinha, que eu vou até usar. Não, não vou usar não. Porque minha galinha não tem boca. A minha galinha tem bico. Mas, ó, vou mostrar aqui, peraí. Ó. Vai comprar os marcadores de boca. Tá? Essas são algumas dicas que eu vou deixando assim, de vez em quando, vou soltando pra você que tá iniciando. Tá ok? Isso, Viviane. Também. Vendi muito imã de geladeira na feira, gente. Imã de geladeira, chaveiro, ponteira. Isso sai muito em feira, pra quem faz feira. Tá? Ó. Gente, deixa eu voltar, né? Eu fiz a bolinha e já fui fazendo o corpo. Vamos lá, bolinha pro corpo. Oito gramas pra quem tem balança. Ó. Agora da bolinha eu vou fazer coxinha. Esse é o movimento de coxinha, ó. Ó. Tá ok? Esse é o movimento de coxinha. Ok? Vai fazer a tarefa? Aí agora eu vou, ó, dar uma leve pressionada aqui, ó. Porque como é imã de geladeira, é importante ficar aqui atrás bem chapadinho. Tá? Pra poder encaixar lá na geladeira da cliente. Ok? Ó. Tá ok? Ó, já vai nascendo a nossa galinha. Nossa galinha d'angola. Gente, você pode fazer outras cores de galinha, tá? Não é... Ah, Dani falou que tem que ser d'angola. Não, aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz também, ó. Linda, né, linda? Essa daqui, essa cor, eu adoro essa cor. Essa cor aqui é a marsala. Eu acho essa cor linda demais. Marsala. Minha cor preferida é amarela. Mas depois do amarelo, eu me apaixonei pelo marsala. Olha que lindo que ele é. Essa cor. Olha. Tá? Você pode fazer também de outras cores, gente. Não precisa ser a que eu tô falando aqui, não. Tá ok? Oi, Marcela Índio. Tudo bom, querida? Boa tarde. Tá tudo bem por aí? Aí, gente. Nós vamos usar palitinho de dente, tá bom? Não tenho patrocínio. Não sou, não. Não sou patrocinada. Eu não tenho parceria, né, Luba? Com a Gina. Mas eu uso a Gina. Amiga Gina. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Ah, gente. Deixa eu falar aqui pra vocês rapidinho. Nós estamos rumo a 2 mil inscritos no meu canal lá no YouTube. Você que não é inscrito, por favor. Faça essas honras aí pra mim. Me dá um pouquinho de honra aí. Um pouquinho de consideração. Vai lá no meu canal. Se inscreva. Tem muita aulinha legal. Olha. Essa aulinha aqui, ó. Já tá lá no canal. Aula do brinco de biscuit pra você ganhar tico-tico. Tá lá no meu canal, Daniele de Biscuit. Tá? Vai lá. Se inscreve, gente. Eu tô quase chegando a 2 mil. Me ajuda aí, gente. Vai lá. Vai lá. Ó. Com palitinho de dente. Vocês vão cortar no meio. Tá? Nós vamos usar a metadinha. Aí você vai furar aqui, ó. Vambora. Isso aqui é um live fest, Daniele. Já está demorando, hein? Ó. E vai furar aqui também. Olha. Aqui no pescocinho. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ó. Dá pra ver? Porque aí vai encaixar ali, vai colar e não vai soltar. Ó. Aí eu venho aqui. Ó. Vai ficar assim, ó. Ok? Vou passar um cadico de cola aqui, ó. Cola para biscuit. Opa. Cola para biscuit. Branca, tá? Cola branca para biscuit. E aí, ó. Passei cola. Passei cola no palitinho também. Muita cola até, né? Meu Deus. E vou vir, ó. E vou... Eu vou botar aqui, ó. Para vocês verem. Ó. Tá? Vou só encaixar. Tá ok? Boa tarde, Marinês. Tudo bom, querida? Olha. Ok. Obrigado, Fátima. Já se inscreveu lá, né? Muito obrigado. Você vai dar aula do Scooby, né? Eu vi. Vou dar... Eu só não lembro agora a data. Eu coloquei aí já no Facebook, não? Já? Acho que já. Vou dar aula do Scooby-Doo aqui. Vou sim. Acho que vai cair num sábado. Se eu não me engano, é sábado que vem, 31. Se eu não me engano. Vou dar aqui a aula presencial do Scooby-Doo. Tá? Vem que vem, gente. Vem que vem. Se eu não me engano, acho que é sábado, sim. Ó. Ajeitei. Tá bom? E agora, gente? O que eu vou fazer? Com esse palitinho. Eu vou usar palitinho aqui, tá? É... Pode ser armaria na perna? Pode. Você diz, é... Armaria... Como é que é o nome daquilo, gente? É... Que fica meio... Fica articulado, né? Que pode balançar, né? Eu esqueci o nome daquilo. Esqueci agora. Pode ser outra perninha também, tá, gente? Eu tô ensinando aqui porque é o que eu tô vendendo aqui na minha loja. Tá? E é pra quem quer dinheiro pra ontem. Ó, passei cola aqui na direção. Onde vai ficar as duas perninhas. E vou vir, ó... Era bom até molhar um pouquinho o palitinho. Porque aí vai deslizar melhor. Vem com a nossa água, que é a nossa aguinha de sempre. Vou passar aqui, ó. Boa tarde, Vânia. Tudo bom, querida? Vânia Rabelo. Boa tarde. Tá tudo bem por aí? Ó. E vou colocar aqui na perninha. Vambora, gente. Nossa live fest. Daniela, tá demorando, Daniela. É festa. Festa é festa. Ó. Vai ficar assim. Tá ok? Ajeita com carinho aí. Obrigada por compartilhar, Vânia. Obrigada a você que tá compartilhando. Se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado, gente. De ter vocês aqui, nossa... Já é tudo. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem sido muito bom pra gente, né? Olha. Agora nós vamos fazer as asinhas dela. Vamos aproveitar que já estamos com o preto. Depois a gente vai pro... Pro laranja. Vou pegar duas bolinhas... Gente, eu tô fazendo de olhômetro. A asinha deve ser o quê? Mais três gramas e meia. Três gramas. Por aí. Tá bom? Você vê aí. Como eu estou fazendo pra iniciante... Que não tem balança. Você vai pegar duas bolinhas... Mais parecida possível. Tá? No tamaninho. Sova, 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 sova. Perguntas. Ah, por que minha peça racha depois de seca? É por falta disso aqui, ó. Falta de carinho na massa, ó. Ó. Tem que sovar, gente. Tem que sovar. Tirou do saquinho? Vai fazer a peça? Sova, tá bom? Sova, 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 ó. Fiz bolinha. Duas bolinhas mais parecidas possíveis. Agora, dessas bolinhas, eu vou fazer coxinha. Tudo é bolinha e coxinha. Bolinha, coxinha. Agora, eu vou achatar. Ó. Olha aqui as asinhas aqui. Tá ok? Aí, eu vou vir com uma esteca. Pode ser de faquinha mesmo. E vou fazer a marcação. Vou fazer duas marcações aqui, ó. Ó. Tá? Duas marcaçãozinhas. Aqui, mesma coisa. Uma. Duas. Tá ok? Essa é a nossa asinha. Vou vir aqui. Vou passar cola aonde eu quero a asinha. Rosane Tiburzo, quando puder, pesa, por favor. Anota aí, Rosane. Eu falei, pro corpinho e pra cabeça, são oito gramas, tá? Oito gramas cada. Tá? Pra cabeça e pro corpinho. Anota aí, gente. Pra quem vai usar a balança. Ó. Posicionei a minha asinha. E vou posicionar a outra. Já tinha passado o colinho aqui do lado. Ó. Tá ok? Para o corpinho, oito gramas. Pra cabeça também, oito gramas. Tá bom? Quem for usar a balança, né? Olha. Estou segurando a perninha dela, que eu deixei bem abertinha. Agora vamos para a laranja. Vambora. Vambora, gente. Nossa live fast. É rápido, Daniela. É coisa rápida. É pra ganhar dinheiro. É pra ganhar tico-tico. Rápido. Rápido. Ó, esse brinquinho aqui eu fiz ontem, ó. Tá lá, tá bom? Tá lá. Tá lá no nosso canal, Daniela de Biscuita. Essa aulinha aqui desse brinquinho, tá? Eu aposentei a minha... A minha de... De melancia. Ó. Você vai pegar... Você vai pegar dois pedacinhos, ó. Da massa laranja. Você vai sovar, sovar, sovar. E aí você vai pegar, ó. Dois pedacinhos. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Porque eu gosto da... Eu gosto da perninha bem grande. Quando eu não tinha... Usava faca de mesa. Quando você não tinha esteca, né, Cláudia? Isso, porque você é rastela, ó. Hashtag rastela. Eu sou rastela. Isso, Cláudia, porque... Eu também fazia isso, na verdade, né? Quando a gente começa, a gente não tem tudo. Essa é a verdade, gente. A gente não tem, sei lá, seiscentos reais, mil reais pra poder investir na área do biscuit. A gente não tem. Quem tem? Uau! Parabéns! Eu não tinha, gente. Desculpa, eu não tinha. Eu não tinha. Quando eu iniciei no biscuit, eu não tinha isso tudo de dinheiro. Não tinha, não tenho, né, gente? Não tenho. Eu tô tentando. Vou chegar lá. Quem sabe, né, um dia, né? Ó, vou pegar duas bolinhas de massa laranja. É que tem gente que fica perguntando, ah, quanto que eu preciso pra iniciar no biscuit? Quanto de dinheiro, né? Me perguntam. Aí eu falo, você precisa de determinação, vontade e massa pra biscuit. Só isso que você precisa pra iniciar. Ué, Dani, não é seiscentos reais, mil reais eu preciso? Eu falei, bem, se você tiver os seiscentos reais, mil reais, vai lá, filha, vai ser feliz. Mas, pra iniciar no biscuit, você precisa de determinação, força de vontade e a massa de biscuit. O resto, você usa o que você tem em casa. As pessoas morrem de rir. Mas, é, gente, quem é que tem seiscentos reais pra iniciar no biscuit? Né, no artesanato? Quem tem seiscentos reais? Bem, foi o que eu falei. Quem tiver, legal, amém. Mas eu não tinha, né? Eu não tenho seiscentos reais hoje? Ui! Se eu tiver seiscentos reais hoje, meu Deus do céu. Ah, eu acabava de fazer a live com vocês e eu ia pro Beto Carreiro World. Ah, eu sou doida pra ir lá e levar meu filho naquele lugar. Ia pra Disney. Já era um começo, não. Seiscentos reais? Forcei, né? Seiscentos reais acho que é o começo da Disney, né? Nem eu acho que é só o pezinho, só a unha da Disney. Mas voltemos. Então, gente, ó. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Deixa eu pesar, né? Pra amiga que pediu aí. Vou pesar aqui quanto eu vou usar pra fazer a patinha, ó. Deu sete gramas e meio. Bem, se a pilha ajudar, né? Deixa eu ver se a outra deu a mesma pesagem. Nossa, mas eu tô muito boa, gente. Sete gramas... É, sete e três. Uma deu sete e três, outra deu sete e cinco. Mas tá bom, viu? Foi juntinho. Que legal, viu? Você, conforme você for fazendo, já pegamos macete. Ó, com a nossa estequinha, com essa esteca aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Deslizar só um pouquinho, gente. É parecido com a cabecinha, tá? Vai fazer a outra mesma coisa, ó. Vai deslizar. Só um pouquinho. Tá? Ó. E agora eu vou dar uma chapadinha. Ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Aí, feito isso, você vai pegar a estequinha de faca e vai fazer, é, dois cortes. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Olha, esse aqui é o corte. Tá? Ajeita, né? Reforça aqui pra ficar bem bonitinho. Modela, ó. Aí, o outro, a mesma coisa, ó. Um, dois. Duas marcaçõezinhas. No final, eu vou falar quanto você pode vender cada imã de geladeira, ok? Ó, aí, com a mesma faquinha, isso pra quem quiser. Se você não quiser, você pode usar a patinha assim, ó. Tá? Pode usar a patinha dela assim, sem marcação. Essa daqui, eu fiz bastante marcação, tá vendo, ó. Ó. Essas... Essas... É tipo uma nervurinha, né? Não sei o nome disso. Ó, você só faz isso aqui, gente. Ó, nossa, Dani, que difícil. Será que eu consigo, Dani? Ah, eu vou te chamar no privado, Dani. Perguntar você se eu consigo. Claro que consegue, gente. Olha aqui. Vai fazer isso nas duas patinhas. Ó. Lembra da vida, esquece da vida. Lembra da vida, esquece da vida. Lembra da vida, esquece da vida. E vai fazendo biscuit, ó. Olha. Só isso. Boa tarde, Neiva. Boa tarde, Neiva. Neiva Riva Bene Ferreira. Miga, sua louca. Que saudade. Você não aparece mais nas minhas lives, Viviane. Falei de você no início, miga. Olha aqui, miga, sua louca. Tudo bom, Vivi? Como é que tá seu cofrinho, Vivi? Tá cheio de dinheiro pra gente ir pra Mega ano que vem, né, Vivi? Eu espero, né? Vambora encher aquele cofre lá. Eu quero ir pra Mega, cara. Vambora pra Mega. Vambora, meninas, pra Mega ano que vem. Olha, fiz isso. Tá? Agora nós vamos passar cola aqui no... Olha, nesse pauzinho aqui eu vou passar a cola aqui, ó. Olá, Leila Freitas. Boa tarde, querida. Tá tudo bem por aí? Aí com outro pauzinho, gente, eu vou passar... Passei um pouquinho de água só pra deslizar aqui, ó. Pra fazer esse furinho aqui. Pra facilitar a entrada dessa patinha ali no nosso corpinho, tá? Passado cola, vou vir aqui, ó. E vou rodar. E já vai ficar aqui, ó. Aí você vai querer, vai querer, ó. Vai escolher o tamanho que você quer a sua... A perninha, né, gente? Agora é com vocês. Ó. Já não tá uma gracinha? Na hora que você tava fazendo live, eu não tô. Ah, pois é. Pois é. É, geralmente as minhas lives têm sido agora à noite e eu vivi. Porque é a hora que eu fecho a... A loja, né, gente? Eu tive que fechar a loja pra poder estar aqui com vocês. Porque como é que eu vou ficar aqui com vocês e atendendo pessoas, né? Não vai dar, né? Nunca que vai ser fast. Tem que ser fast. Rápido. Olha, tô fazendo junto. Ai, que legal, Leila. Leila, eu quero ver depois. Gente, olha. Faz as peças das minhas lives, das aulas que tem lá no YouTube. Depois você vai tirar foto. Vai lá no Facebook. Marca meu nome. Fiz com a Daniela de Biscuit. Ou bota lá, é hashtag, eu sou rastela. Eu vou lá. Vai chegar pra mim que você marcou meu nome. Vou lá. Vou pegar a sua foto e vou colocar no meu álbum. Porque lá no meu perfil do Facebook eu tenho um álbum chamado... Como é que é o nome, meu pai? D.V. de Casa. Esqueci o nome do álbum. Ai, Jesus. Meu cofre tá vazio, hein? Ué, Vivi. Vambora, Vivi. Nós já estamos já em agosto, garota. Já está acabando agosto, né? Então, gente, façam as aulas. Postem no Facebook e me marcam que eu vou colocar a sua foto no meu álbum. Ok? Não esqueça lá de se inscrever no meu canal, gente. Tá ok? Estamos combinadas? Olha, gente. Feito isso, nós vamos fazer agora o glu-glu. Vou pegar o vermelho. Vou levar seu vidrinho no encontro pra te dar. Ê, Vivi, obrigado! Eu realmente também tô te devendo, né, Vivi? Eu vou levar seu negocinho, seu mimo. Tá bom? Ah, gente, bem lembrado, Vivi. Olha, gente, eu quero convidar vocês aí, tá? Pro nosso terceiro encontro das artesãs do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro. É com a Moreca e com muitas outras artesãs. A Moreca que tá encabeçando aí. E também tem a Renata Polo, tá junto. Tem muita gente legal lá, gente. Eu vou errar o nome de todo mundo, tô melhor nem falar. Mas vai ser no dia 15 de novembro, no shopping, na verdade é Parque Shopping. Parque Shopping de Campo Grande, tá? No dia 15 de novembro. Todo mundo, vambora, gente. Vambora pra lá. Partiu geral pra lá, tá bom? Vai ser muito legal lá. A gente tira foto, troca mimo, tem amigo oculto. Você tem que levar uma peça grande, tá? Uma peça pra poder sortear. E a peça do mimo, tá bom, gente? Vambora, geral lá pra Parque Shopping. Aquele parque, ó. Aquele shopping é lindo, né, gente? Olha, eu tô conversando com vocês e já estou fazendo... É... Vamos fazer três bolinhas. Acabei fazendo quatro, né? Mas tudo bem. Quatro bolinhas sem pesagem, tá? Você vai fazer, ó. De olhômetro. Vai fazer bolinha e coxinha alongada. Tá? Mostra depois o outrozinho. Pra ver. Pra ver já. Quero fazer pra vender. Ah, tá. Vou mostrar, Leila. Ó. Coxinha alongada, tá? Vou passar cola aqui. Vambora, gente. Eu tenho que ir embora porque hoje é sábado. Não, hoje é dia de passear com o filho, com o marido. Ó. Vamos colocar aqui, ó. No glu-glu. Na altura do biquinho. Ó. Nessa altura aqui, ó. Tá? E aqui, vou fazer mais duas coxinhas alongadas. Ó. Uma. Ó. Falei devagar, né? Eu faço muito rápido. Aí as pessoas às vezes não conseguem ver, Daniel. E eu, hein? Ó. E agora eu vou colocar na crista. Eu acho que é crista mesmo o nome que fala, tá bom? Aí você vai entender o que que eu tô falando, ó. Vou colocar aqui. Já passei cola. Cola, tá? Ó. E a outra aqui. Ó. Ai, que bonitinho, minha galinha. Só isso, gente. Agora, nós vamos para... Vamos voltar para o laranja. O laranja, nós vamos tirar uma bolinha bem pequenininha. Gente, é menos que uma grama. Tá? Você vai vir... Ui. Com bolinha. Ó. Olha aí, a Vivi tá colocando o que é pra você fazer, pra você... É... O que você tem que fazer pra participar lá na hora do encontro, tá bom? No nosso encontro lá no shopping de Campo Grande, o Parque Shopping, tá? Mas é pra geral. E ai, Dani, mas eu não sei fazer mima. Eu sou iniciante agora. Ai, eu não tenho. Mas vai, tá? A única diferença é que você não vai poder participar do troca-troca. Mas fora isso, você pode ir sim pra tirar foto com a gente, pra rir, brincar, zoar, né? Lanchar. Ô, é como o povo gosta de lanchar, meu Deus. Olha, bolinha e uma coxinha, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Coxinha, tá? E eu vou dar uma leve achatadinha nessa coxinha pra fazer o biquinho, olha. E eu faço esse movimento aqui, ó. Tá? Dou uma achatadinha. E venho modelando, gente, o biquinho. Gente, o biquinho é opcional também, tá? Tem gente que gosta daquele biquinho mais pontudo. Eu já gosto desse biquinho. Mais pra baixo, tá? Vou passar um cadico. Um cadico, muito cadico de cola. Um bocadinho, um bocadinho de cola. Ó. E vou posicionar aqui, ó. Vou ajeitando nela aqui, ó. Olha. Tá? Eu gosto do biquinho assim, ó. Tá? Lembrando que como é imã, tem que ficar chapado atrás, tá, gente? Depois eu vou responder vocês com mó carinho aí, tá, gente? É porque eu já estou já atrasada. Agora já está praticamente pronta. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o olhinho dela, tá? O olhinho, pra quem não tem, é... Que eu falei, né? Pra quem não tem olhinhos adesivos, você pode pegar, quer ver que eu vou mostrar aqui, um cabo de um pincel, tá? Existe também o pinta-bolinha, né? Mas quem não tem, vai usar, vai deixar de fazer o olhinho por isso. Não, vou botar um pouquinho de cola, ó. De tinta aqui, peraí, gente. Vou pingar aqui, é cola PVA, tá? Que eu estou usando, pra pintar o olhinho, tá? Pra quem não tem olho adesivo ainda. Mas comprem olho adesivo, gente. Olho adesivo é vida. Oi, Sônia Maria. Boa tarde, querida. Paz. Geise Barros. Boa tarde, Gisele Moreira. Boa tarde. Essa louca faz uma vaca. Hoje não, hoje não vai dar pra fazer a vaca hoje, não. Ó, vai só pingar aqui, gente, ó. Na altura do... Peraí, vou virar aí pra vocês, ó. Ó. Só pinguei, ó. Ui? Olha. Pra quem não tem olhinho adesivo. Agora, quem tem olhinho adesivo, por favor, use. Use o olhinho adesivo, gente. O olhinho adesivo é vida. Aí, agora eu vou puxar os cílios e a sobrancelha, tá? Eu uso esse pincel aqui, desse tubinho. Tá? Tá bom, Vivi. Obrigada. Um beijo. Vai com Deus. Eu já tô saindo também. Ó, vou puxar os cílios aqui. Licença. Quando eu tô pintando, gente, eu tenho que fazer silêncio. Se não, eu erro. Eu borro. Licença, de novo. Pronto. Obrigada pela presença, Vivi. Um beijo, minha linda. Olha, gente. Olha. Pra quem não tem olhinho adesivo, eu fiz esse olhinho aqui, tá? Um olhinho simples também. Você pode treinar no papel. Vai treinando, vai treinando. Até ficar do jeitinho que você quer, tá? Aí, agora, pra gente poder terminar e dar tchau. Porque é uma live fast. Tem que ser rápido. Já demoramos aqui. Ó, eu vou pegar... Sacode, Daniele. Sacode. Será que acabou, gente? Minha tinta? Ainda tem. Vou pingar. Eu vou pegar esse pingar, gente. Olha, se eu não falar errado... Não sou eu, né? Vocês já sabem, né? Esse tubinho aqui, eu enchi com tinta PVA branca, tá? E o outro é com tinta PVA também, preta. Tá? Vamos fazer agora aqui o quê? Pintinhas. Porque a nossa galinha é da Angola, né, gente? Povinho, ó. Agora, vamos brincar aqui, ó. Vai ficar quantas pintinhas você quiser. Por quê, Dani? Não pode ser dez de cada lado. É quantas você quiser. A galinha é sua. Você põe quantas pintas você quiser. Se não quiser pinta, não põe pinta. Deixa sem pinta. Tá ok? Vai ganhar tico-tico, gente. Ó. Já está pronta, gente. Acabou! E aí, gostaram? Sobe o coração aí quem gostou. Quem gostou, deixa o like aí. Dá um like, 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 olha. Aí, quando acabar, gente. Quando acabar, não. Quando secar, um imã desse deve levar de três a cinco dias pra secar por completo. Tá ok? Tem que deixar secar bem, gente. Tá legal? E aí, depois que estiver bem seco, aí sim, você coloca o imã de geladeira. Que é esse daqui, ó. Tem que estar bem seco. Tá ok? Aí, você vai colocar o seu imã. Não pode colocar o imã agora, gente. Porque vai enferrujar. Tá bom? Tem que esperar, respeitar a secagem da peça. Tá legal, gente? Alguma dúvida? Já vamos... Tchau. Obrigado você, Leila. Vânia. Obrigado, Vânia. Você gostou? Quem gostou, sobe o coraçãozinho aí. Quem gostou, deixa um like. Essa aulinha vai pro YouTube, tá bom? Vou colocar lá no meu canal do YouTube. O canal Daniele de Biscuit. O link tá aí. Eu deixei o link aí em cima, aí na descrição. No caso, né? Na página. Tá? Mas depois eu vou colocar lá no YouTube. Tá legal, gente? Isso. Quem gostou, sobe o coração. Obrigada, gente. Beijo pra todos vocês. Isso é um amor. Isso é um amor de pessoas. Só isso, gente. Ah, tá. Dani. Vai ficar gravado, Dorinha. Vai ficar gravado. Vou colocar lá no canal do YouTube. Aí vocês veem com calma. Aí não entendeu? Volta. Com a setinha. Volta pra aprender direitinho. Tá bom? Ó. Não é uma graça, gente? Isso não é lindo? Quem é que não quer um imã? Todo mundo quer imã de geladeira, gente. As mulheres ficam doidas. Dona, eu quero. Teve uma cliente que veio aqui, gente. Pensa na cliente que você falou assim. Veio de Deus. Não, peraí. Essa cliente veio do céu. Pensa numa cliente aí agora. Pensou na cliente que veio do céu? Então, apareceu aqui em casa. Aqui em casa, não. Aqui na loja. Apareceu essa cliente enviada do Senhor. Enviada de Deus. Sabe assim, Deus falou assim. Vai lá. Abençoa a minha serva. Compra lá os imãs dela. Então, a pessoa veio. Ah, mas a pessoa levou. Não levou um, não, gente. A pessoa levou. Eu falo ou não falo? Quanto que ela levou? Será que é falta de ética? A pessoa levou 60 reais de imã de geladeira. Eu fiquei como? Um olhinho, ó. Fiquei super feliz. O meu sobrinho, depois que a cliente foi embora, ele falou, tia, tia, só tem que fazer mais imã. A menina comprou 60 reais de imã. Ele ficou espantado. Eu falei, filho, fica quieto. Em casa a gente conversa. Um beijo. Você que é cliente aí, se estiver me assistindo, você sabe que eu estou falando de você. Porque você é uma benção na minha vida. Você é e foi uma benção naquele dia. Gente, ela comprou 60 reais de imã. Então, gente, vai ganhar tico-tico. Tá parada aí vendo novela? Vai sovando. Vai fazendo imã. Ai, Dani, mas eu não posso perder aquele capítulo, gente. A novela não vai te dar tico-tico, não. Eu tenho uma novidade pra te falar. Exclusivo agora. A novela não vai te dar tico-tico. Eu sei que é legal, é envolvente, é legal ver novela. Mas, gente, vai ganhar tico-tico, gente. Quer ver a novela? No intervalo, você vai lá sovar. Sova no intervalo rapidinho. Vai fazendo um, dois, três, quatro. Faz um monte. Voltou a novela, você vai lá ver sua novela. Vai ganhar tico-tico, gente. Vai ser feliz, tá bom? Já vou indo embora. Obrigado, Fátima. Ah, tá. Conta o que eu vendo aqui na minha loja. Esses imãs de geladeira. Eu não vou mostrar a bandeja de novo, senão eu vou deixar tudo cair, gente. A vaquinha eu decorei com um monte de lacinho, tá vendo? Você pode decorar com lacinho. A minha galinha ficou neutra. Eu já não coloquei lacinho nela aqui, tá vendo, ó? Essa aqui eu não coloquei. No meu imã de geladeira eu não coloquei. Tá? Na vaca. Olha. Quanto que eu vendo essa peça aqui na minha loja? Eu estou vendendo a R$ 5,99. Tá ok? Dependendo aí da sua região, você pode vender até R$ 10,00. Tá? Estou vendendo a R$ 5,99. Tá muito barato, gente. Tá muito barato, olha. Pode ser essa também, vaquinha. Quem sabe qualquer dia desse eu venho fazer a vaquinha aí, tá? Se tiver bastante like lá no meu Facebook, quem sabe eu faço um desse, né? Bastante inscritos. Olha, pode fazer roxinho também, ó. Gente, já não vai dar na minha mão mais ninguém aqui, ó. O roxinho, o vermelho que eu tenho. Eu estou com pouco aqui. Tenho que fazer mais, gente. Olha. Dá pra você ganhar tico-tico ou não dá? Vai ficar vendo só novela, menina? Tudo bem, vê só novelinha. Não estou falando que você não pode ver não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai me criticar falando que eu estou proibindo vocês de ver só novelinha. Não, pode ver. Eu também gosto de ver. Só, gente, que, né? Tico-tico é um tico-tico, né, gente? Olha, que legal. Então, eu já vou. Vou terminando aqui, tá bom? A gente se encontra. Nossa, eu quero falar espanhol. Não, a gente se encontra. Se encontra. Semana que vem eu volto aqui, tá bom? Já vou. Dois reais, Sheila. Eu até congelei. Sheila, de onde você é, minha linda? Eu até congelei agora aqui, ó. O olho até lacrimejou. Sheila, se for um menorzinho... Gente, quanto menor for, maior o trabalho. Mesmo que... Ah, Dani, mas é tão pequenininho. Posso vender a dois reais. Tá bom. Se você tá precisando desse dinheiro, né? A gente tem que respeitar, né? Então, amém. Vai ficar gravado, Regina. Vai ficar gravado, tá bom? Um grande beijo aí a todos vocês. Sheila, tá vendendo o imã, Sheila? Sheila, olha como ela é esperta. Tá vendendo até o imã aqui já no comentário. Ah, garota esperta, empreendedora. Gente, eu já me vou, tá bom, ó? Vão fazer tico-tico. Olha, gente, eu estou vendendo a 5,99 aqui na minha cidade, tá bom? Graças a Deus, tem saído bem, tá bom? Ó, ó, dando tchau pra vocês. Tchau, 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 tchau. Ah, tá bom, Sheila. Gente, fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Tá, ok? Um grande beijo a todas. Fiquem todos com Deus e paz. Tchau, gente.